Queria também ter Barone love fuck Pô pô Olha quem chegou Tomando de assalto chume noz louco O neguinho Ó Hum neguinho Não deixa o neguinho por ultimo com chave de ouro deixa ele por ultimo Duda Venha 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 Você Opa Opa Vem Eu e a Duda Vem Já bora Já vem também Já bora Vem Vambora 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 Então Rapaziada Vai acompanhando Claro né filho Já bora Sabe, tem quarta ali, ó. Calma, era... Nossa. Ué, vai. Já vai. Aí, ó. Será que vai dar bom isso aqui? Já vai acompanhando já, rapaziada. Já vai acompanhando já. Rapaziada, mesmo esquema. Mesmo esquema não tola, rapaziada. Essa cama é minha desde a frente. De uma coisa eu tenho certeza. A Stephanie e eu, ele vai se beijar. E sem errar igual eu e o Gabriel. E sem errar igual eu e o Gabriel. Seguinte, calma aí. Não, calma aí. Deixa eu explicar pra você. A gente tentou, tentou ver a menina, não deu certo? E o Calvo tem que se beijar no final. Se não, tem que se beijar. Duda, vem cá. Vem logo. Senta aqui com o Lucas. Tu também, Lucas. Senta aqui, Lucas. Ai, gente, que vergonha, doutor. Vergonha logo pra você. Rapaziada, mesma coisa até a hora. O pessoal do celularzinho aqui, ó. Calma aí. É a mesma coisa. Já vai acompanhando já o procedimento. O pessoal te abraça. Ó. Pronto, já apareceu no celularzinho. Por que você não põe ele em cima? Porque ele tava muito ruim. Tá bom. Vai o cabelo. Tá bom. Já vai acompanhar, hein? É isso. Cinco minutinhos de desenrolo. Filho. E aí, galera. Como vocês estão, Janitinho? Ah, eu tô bem. Eu não sei. Vocês sabem? Vocês sabem? Eu também. Eu também. Tá bem? Nem conheci ele também. Tem quantos anos? Dezoito. Você. Treze. Tem quantos? Ah, moçinho. É um ano só. Você é você. Você tem quantos? 16 Porque esse posto é muito velho da minha peixão Não, tem 16 praia agora Quanto tempo? Quanto tempo tempo? 18 Ah, tem 16 horas? Não tem 16 não Ele vai pensar que eu estou no oficina Não tem 16 Tem 16 Eu vou buscar um Um Você O que que eu estou a comer? Não, eu estou a comer Eu achei um arras Ele é muito falado também Você é muito rapido amigo É por isso que você fez A gente é muito legal né? A gente é muito legal É verdade, eu estava pensando que elas eram muito chatas A gente é muito legal Mentira A gente é mentira A gente é mentira Na verdade a mãe da Rapunzel Pode ser que ela é mentira Mas a gente é mal pai de amor Mas mentira A gente é muito pai de amor Nós te matamos Nós te matamos Mas a gente é animada As mais animadas Nós já estamos E vocês? Eu não sei Eu não sei Eu não sei O que é isso? Desde quando você chegou Hoje? Eu nem conversei com ninguém Você sabe o nome dele? Richard Eu não sei Eu tenho que saber Eu não sei Você é irmão? É irmão Mas o que? Você já namorou? Quantas vezes? Eita! Caraca! Eu sou homem Eu quero filma Eu estou filma Eu vou deitar aqui Eu sou filma Tá bom Continua Vai perguntar quantos irmãos ela tem não? Muitos Muitos Eu não sei A gente já tem seis Eu também tenho mais Eu acho que já dá pra gente casar Eu acho que tem como troca Eu não sei Eu não sei Eu não sei Você tem irmão? Eu tenho Sim Você sabe que não tem irmão? Você ainda tem treze anos Eu tenho dezesseis Caraca Qual é a diferença? Eu não sei Eu tenho três anos Eu tenho três anos Eu tenho três anos Eu tenho três anos Eu acho que o menino é nojinho Eu não tenho uma cabeça Mano, mas tem que ele fumar assim Ele ia ficar muito fumado Ele ia ficar muito fumado Você nunca faz nada Você vê? Tem Mano, você tem cara de joia Mano Caraca, eu não tenho três anos É brincadeira É brincadeira, gente Olha lá Quanto tempo já fez o vídeo? Vamos fazer uma agotação agora Agora é sério Eu acho Para de rir, cara É sério É sério É sério É um conteúdo, né? Porque a gente É numa casa de conteúdo, certo? Vamos fazer uma agotação Eu acho que a gente Eu acho que a gente deve Fechando Qual a gente vai falar aqui Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim E aí E aí? Minha parte é assim A sua parte é o quê? A sua é o quê? A Tati A gente tava firmando Ela tava firmando Como é? É Eu também É a minha primeira vez 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 Não, você vai ter que ir assim É a minha primeira vez É a minha primeira vez Ahn? É porque não, irmão Ela tá dando tudo Ela tá tão machu Ô amiga Ele tá tão dovinho Tá dovinho Tá dovinho, tá vergonha Não, vai, Fandó Vamos fazer o teste Quando a gente Ó, quando a gente for dar um bem Vocês fecham os olhos Pra gente ver se vocês é pior É a minha primeira vez Aham Aham Justo? Toca então É o Pac É o Pac Não, Pac Não, Pac É o... Como que é? É o... O Acordo 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 A Lancho O Acordo A Cordo Vamos lá Eu tô jogando Estou jogando por dois times, viu gente? Estou jogando por quatro, já estou tentando pagar a felicidade de vocês E a minha também Mano, muito bom Você nem beijou e já está falando que está muito bom Não, eu estou rindo só, gente Calma Calma Sua mãe não vai bater não, né? Vai Sua mãe é bonita A mãe dela é casada, tá? Meu amor Não, eu estou perguntando a série não Opa Passaram o segundo jogo até mais Porque é a hora que ele queria Ficou um prazer para... Calma aí, depois eu vou Calma Calma Essa é Essa é minha? Essa é minha Essa é minha Essa é minha Basta de um minutinho suave É isso que ele deu até a noite Parte 2 voltando E seu beijo durar quando? Um segundo? Ai, gente, eu estou com muita vergonha Ah, não, gente, estou com muita vergonha Não, mas já foi um aviso Eu acho que minha pele está rolando muito Já sei não Olha o que eu achei que você era amando Eu acho que ia ficar me lembra Que pode, por favor Até depois Não Olha o que eu achei quebrada Tá beijando meu hope? Ai que nojo Mano, porquê? Imagina a sua lente cadeira Ixi, devia ser a mãe Mano, não deu muito Porquê? 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 Não, vai, agora é sério Eu vou comprar até que eu fiz o adentro Nossa, muito bom fazer assim e não sabe a minha vida Eu também acho Ele vai dar uma lente cadeira Oi Muito ruim, pede assim Eu tava na posição de tirar você, vai, vamos 1 2 3 3 2 Ela tá chorando Pô, eu já tô jogando pro todo mundo aqui, eu tenho vergonha também Eu também Ele ainda é mais tímido que eu Pô Quando esse vídeo aqui você vai ter um monte de palavra eu, né? Só... Você liga pra começar Mas eu tô te sério 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 Ele é muito tímido, o povo que começa, tá ligado? É, né? É uma atitude Você também tem que tomar uma atitude Não, mas primeiro vocês não tomarem atitude Depois eu tomo atitude 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 Não, vai vocês Galera Ô Galera, vai vocês Um segredinho Vai, você já deu três vezes Um segredinho Um segredinho Vai, você já deu três vezes Ai, meu filho da puta, mano Não, vai, você já deu três vezes Vai, você já deu três vezes Não, vai, você já deu três vezes Mano, gente, juro. Vai, Mano. Gente, você lembra da nossa coisa, né? Era pra vocês fecharam. Mano, foi tanto tempo que eu não gravo o vídeo inteiro. Vocês fecharam o olho, amigo. Todo mundo com verdade, olha só. Não. É teu cabelo. Grita. Forte abraço. Não, filho, tá gravando errado daqui. Gente, o que você achou do beijo dela? Não, não deu pra gente beber que ele deu. É, não dá pra saber. Beijei agora pra ver. Gente, que vergonha. Ele tem piercing, viado. Eu não sabia que ele tinha piercing. Tem piercing, não tem? Deixa, é pra você. Que vergonha, viado. Mano, 21 minutos. Grito Luan, chama ele aqui. Gente, ó, perdoe a gente. Luan, cadê o Luan? Mano, que delícia. Nós juntos não dá certo não. Luan, toma seu celular. A gente merece um milhão. Certo, tá bom? Luan, eu não sabia. Ele tem piercing na nenhuma, você acredita? Luan, eu não consigo beijar se você ri. O quê? Ela sobe, mano. Esse 4x4 não dá certo. 4x4. Mano, é tudo 4x4. Vamos chamar agora a chama de ouro, né? Aí. Vai acompanhando aí que eu vou parar o vídeo. Porque vai ser outro vídeo aqui agora. Calma aí. Olha quem chegou. Toma no de assalto, chume nós.